O melhor e o pior de Pânico aqui no Outcast. E aí, será que valeu a pena retomar a franquia? Vamos discutir sobre isso nesse vídeo e também vou explicar o final, mas vou avisar antes de começar a dar os spoilers. Vem comigo! Começando mais um Outcast, eu sou Cesar Monteiro. Pânico é um filme de 1996 que fazia uma brincadeira com o gênero slasher, aquele gênero conhecido por filmes como A Hora do Pesadelo, Halloween, Sexta-feira 13. E era um gênero que já estava meio que caindo num certo ostracismo ali naquele meio de década de 90. Dirigido pelo Wes Craven, que era o diretor de A Hora do Pesadelo, Pânico não só resgatou o interesse por esse tipo de terror, como também instaurou ali naquela segunda metade dos anos 90, uma febre de filmes de terror juvenil. No total, a série teve quatro filmes, todos os quatro dirigidos pelo Wes Craven, e agora temos A Retomada, que muitos estão chamando de Pânico 5, mas o título é apenas Pânico. 25 anos depois do filme original e 10 anos após os eventos de Pânico 4, um novo massacre se inicia na cidadezinha de Woodsboro. O alvo agora é um novo grupo de adolescentes, mas sobreviventes dos massacres do passado se confrontam mais uma vez com a ameaça. O filme acerta em manter o clima do original, ao mesmo tempo que consegue dialogar com a nova geração. Ele presta-se em tributo ao filme de 1996, assim como ao gênero slasher, que já era homenageado no filme original, mas ele não cai na armadilha de ficar preso na nostalgia. E isso realmente é um grande mérito. A gente tem aqui uma história que anda pra frente. Enquanto o primeiro filme tinha toda uma brincadeira com o gênero slasher, no segundo filme pegavam no pé das continuações. Nesse daqui, a zombaria é em cima das retomadas de franquia. Eles inclusive até citam Jurassic World, Halloween, Star Wars. Eles fazem troça também com essa cultura dos fãs, dos fãs quererem mandar na cultura pop, coisa que já era referenciada no filme 4. E aí, com isso, o filme mantém a tradição da franquia da metalinguagem divertida. O novo elenco, encabeçado por Melissa Barreira, de um bairro em Nova York, e a Gina Ortega, até que consegue se sair bem. A Sam, interpretada pela Melissa, ela é a típica heroína de slasher, só que grita muito menos. A gente não tem aqui uma nova rainha do grito. A gente tem uma heroína mais durona. E a própria Tara, que é a irmã da Sam, também apresenta uma atitude um pouco mais badass do que se espera de uma mocinha de filme de terror. Esse elenco jovem, inclusive, é bem superior ao do filme 4, que era bem fraquinho. E esse filme tem um tom que se aproxima mais do filme 4, uma coisa mais intensa, menos engraçadinho, embora, claro, as piadas estão lá. Mas ele não é tão engraçadinho como o 1, 2 e o 3. E ele é uma retomada de franquia, mas ele leva todos os filmes em consideração. Porque a gente vê, por exemplo, em Halloween, que só o primeiro é levado em conta. E é uma tendência das retomadas, né? Só pegar o clássico, né? Ou pelo menos os filmes que deram certo, como referência. Aqui não. Aqui todos os quatro são levados em consideração. Pânico é assinado pela dupla de diretores Matt Berinelli-Open e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento. Eles acertaram em reverenciar o estilo de Wes Craven, mas sem cair na armadilha da emulação. O roteiro de James Vanderbilt e Guy Busek é que acaba seguindo de forma rígida a estrutura que fora estabelecida por Kevin Williamson, que agora assina como produtor executivo. É funcional, embora não haja nada de novo. Agora, o que falha nesse Pânico 5, na minha opinião, é a previsibilidade. Quem é calejado em pânico e filmes slasher, de modo geral, sabe como é que vai terminar a história. Descobrir o assassino foi muito fácil. Eu diria, sim, que no início do filme eu já matei a charada. Ah, sim, e os personagens clássicos? Claro que é muito legal ver a Sidney de volta, ver a Gale Weather, ver o Duel. Claro que é legal vê-los de volta. Mas eles não fazem muita diferença para o andar da história, não. A trama andaria muito bem sem eles. A função deles ali é ser o cobertor quentinho da nostalgia mesmo. No mais, esse Pânico 5 é um entretenimento, sim, competente. Eu esperava muito menos. Não precisava ter sido feito. Mas já que fizeram, o saldo é positivo. Minha nota para Pânico é 3 estrelas e meia. Agora vai começar a parte dos spoilers. Eu vou contar as mortes e vou explicar o final. Então, se você não quer estragar nenhuma surpresa do filme, para o vídeo por aqui. Não sem antes deixar um like e se inscrever no canal se estiver chegando agora. Já se você assistiu ao filme ou não assistiu, mas não se incomoda com os spoilers, vem comigo. Bom, vamos começar com quem aparece, né? Claro, Sidney, Gale e Duel. A gente já sabe que aparece, né? Está no trailer, está nas imagens de divulgação e tudo. Mas a gente também tem a assistente Judy do Pânico 4, que agora é delegada. E ela tem um filho que faz parte ali da galera dos jovens, que é o Wes. Esse nome, obviamente, é uma homenagem ao Wes Craven, o diretor do Pânico 1, 2, 3 e 4, que faleceu em 2015. Quem aparece também é a Martha Mix, do Pânico 3. Ela é a mãe dos irmãos Shad e Mindy. Agora vamos aqui às conexões, né? A Sam, a heroína da história, ela é filha ali de um relacionamento meio complicado do Billy Loomis, que era o namorado da Sidney no primeiro filme e que acaba sendo descoberto como um dos assassinos. O filho da Martha Mix, o Shad, ele namora a Liv, que é ex-namorada do Vince Schneider. O Vince Schneider, por sua vez, é sobrinho do Stu, um dos assassinos do Pânico 1, cúmplice do Billy. Agora vamos às mortes. Esse filme dá uma quebrada na tradição da primeira vítima, ou seja, a menina que recebe a ligação e é atacada. Aqui, a primeira vítima é a Tara. Ela recebe a ligação, o assassino invade a casa dela, ataca, mas logo em seguida a gente vê que ela sobreviveu. É sempre no prólogo, né? Sempre o prólogo do filme é esse primeiro ataque. Mas aqui, no caso, depois a gente vê que ela sobreviveu. Ficou muito mal no hospital, mas sobreviveu. Como a polícia, que ela chamou, estava chegando no momento do ataque, então deu para ela ser socorrida, embora não mostre justamente para surpreender o espectador. A primeira vítima fatal do Ghostface é o Vince, que depois de provocar o Shad lá dentro do bar, vai para o estacionamento e ali é esfaqueado. Aí também morre a Judy, depois de receber uma ligação do assassino dizendo que vai matar o filho dela. Aí ela volta para casa e quando chega é surpreendida pelo Ghostface na porta de casa que a esfaqueia várias vezes. Depois é o Wes, o filho dela, que é atacado pelo Ghostface dentro de casa e morre com a faca atravessada no pescoço. O Dewey é procurado pelos garotos para ajudar na busca pelo assassino. Afinal de contas, além de ser um policial, na verdade agora ele é um policial aposentado, ele esteve presente nos quatro massacres. E depois de escapar da morte certa nos quatro filmes anteriores, dessa vez ele morre. Ele e a Sam vão até o hospital para salvar a Tara do assassino e aí ele consegue disparar vários tiros no Ghostface. As meninas entram no elevador, só que ele volta porque se lembra que não atirou na cabeça. E, como se sabe, se você não atirar na cabeça, o assassino volta. Daí ele volta para o corredor do hospital para finalizar o Ghostface, só que aí toca o celular no que ele desvia a tensão, o Ghostface parte para cima dele e o mata. São várias facadas, mas dessa vez, ao contrário das outras, realmente não tinha como escapar com vida. E o Ghostface termina dizendo que foi uma honra. Afinal de contas, esse novo assassino foi capaz de fazer o que os anteriores não conseguiram, que era matar o Dewey. It's an honor. No meio desse banho de sangue, a Sam decide deixar a cidade junto com a Tara e aí chega a Sidney e a Gail tentam impedi-la. Afinal de contas, se elas fugirem, o assassino vai atrás. A Gail já estava na cidade para fazer a cobertura dos eventos. Ela agora era uma jornalista em Nova York, mas foi para Woodsboro para fazer a cobertura dos eventos. Ela e o Dewey estavam separados, mas quando se reencontraram, obviamente, rolou aquela paísca. Já a Sidney já tinha sido avisada pelo Dewey que estava havendo um novo massacre em Woodsboro, mas ela só foi até a cidade quando soube que o Dewey tinha morrido. A Sidney agora é mãe de família e não mora mais ali em Woodsboro. A Sidney se oferece a Sam para ajudar a dar um fim na história, mas a Sam não dá ouvidos e quer sair da cidade assim mesmo. O que a Sidney faz é colocar um rastreador no carro do Richie, o namorado da Sam, que está levando as meninas para fora. E assim, a Sidney e a Gail conseguem segui-los. Só que a Tara esqueceu o seu inalador na casa da Amber. Amber é aquela amiga da Tara, com quem a menina está tocando mensagem no celular antes de receber a ligação do Ghostface. Aí o Richie leva as meninas para lá de carro e lá a Amber está dando uma festinha para a galera, uma festa em memória do Wes. A casa da Amber, na verdade, é a casa onde se deu o desfecho do filme de 1996 que os pais dela compraram. O Richie chega lá e manda a galera toda sair da casa, acabar com a festa, porque o assassino está solto. A galera vai embora muito a contragosto. Aí do lado de fora, o Chad é atacado pelo Ghostface e a Mindy também é atacada quando está assistindo a um dos filmes da série Stab. Stab é aquela série de filmes dentro da série de filmes inspirada nos massacres de Woodsboro que começou lá no Pânico 2. Aí depois a Livi entra na casa onde está o Richie e a Amber e ela está nervosa e com as mãos sujas do sangue do Chad. Um artifício para fazer o espectador acreditar por algum momento que ela pode ser a assassina. Aí fica uma acusação de quem é o assassino, quem dos três é o assassino, se é a Amber, se é o Richie, se é a Liv. E aí a Amber dá um tiro na cabeça da Liv revelando que ela é a assassina. Ou melhor, ela é uma dos assassinos. Quando a Sydney e a Gail chegam à casa, Amber abre a porta fingindo que foi esfaqueada e abre fogo contra elas, acertando a Gail, mas não matando. A Sydney começa a atirar, mas não acerta e pede para a Gail, que está ferida, ficar do lado de fora da casa. A Sydney no segundo andar da casa vai atirando nas portas para ver se acerta o assassino e numa das portas ela abre e vê que acidentalmente acertou o Richie. Nisso, ela é atacada pelo Ghostface e os dois caem para o primeiro andar. A arma que a Sydney estava segurando é arremessada para longe e o Richie, mancando, desce as escadas e vai pegar a arma. Aí a Sam aparece, consegue pegar a arma, só que antes que ela consiga atirar no Ghostface, o Richie vai e a esfaqueia. E aí é revelado que o Richie, namorado da Sam, é, na verdade, o segundo assassino, como foi o caso lá do Billy Loomis no primeiro filme. Com a revelação de que Richie e Amber são o Ghostface, ficam confirmadas duas regras das requels, mistura de reboot com sequel, explicadas antes pela Mindy. Uma é que o assassino é alguém da galera, no caso aqui a Amber, e a outra que o assassino é o interesse amoroso, no caso aqui o Richie. Isso sem contar com a regra da conexão com o passado, já que Richie namora a filha do primeiro assassino, Sam, e a Amber mora na casa onde os dois assassinos do primeiro filme foram mortos. Aí, nisso, a Sidney, a Sam e o Richie vão para a cozinha, e a Amber leva a Gail, que estava do lado de fora ferida, para dentro da casa, para dentro da cozinha também. Aí rola aquele villain explaining, né, os vilões explicando o que eles queriam o tempo todo, qual era o plano deles o tempo todo. A Amber e o Richie eram, na verdade, fãs do Stab, da série Stab, mas odiaram Stab 8. E aí resolveram fazer eles mesmos uma matança épica, para que aquilo rendesse um filme muito melhor, na parte 9. Uma motivação bem parecida com a do Pânico 4. Nisso, a Tara liga para o telefone da casa. Quando a Amber vai atrás, a Tara a golpeia com a muleta dela. A Sidney vai tentar pegar uma faca da cozinha, mas o Richie a espaqueia, o que dá tempo da Sam escapar. O Richie vai atrás da Sam e da Tara, enquanto a Amber fica com a Sidney e a Gail na cozinha. A Amber luta com a Gail e a Sidney na cozinha, e o fogão acidentalmente acende. Aí a Gail, quando tem oportunidade, atira na Amber, que cai em cima do fogão e é incinerada. Aí o Richie segue o rastro de sangue deixado pela Sam, nas escadas, e vai para o segundo andar. A Sam sai de um quarto e golpeia o Richie. De volta no primeiro andar, o Richie alcança Sam. Eles lutam, e ela, se arrastando, consegue pegar uma faca que está ali meio escondida no chão. Ao longo do filme, a Sam é assombrada por visões do pai, o Billy Looming, e nesse momento, ela tem outra visão que a indica a localização da arma branca. E aí, quando o Richie está prestes a dominá-la, ela diz que ele não deveria se meter com a filha de um serial killer, e o espaqueia várias vezes. Gail e Sidney chegam, e a Sidney avisa para a Sam que o assassino abatido sempre se levanta para um último ataque. E aí, a Sam atira várias vezes no Richie. E aí, não tem jeito. Ele morreu mesmo. Só que aí, vem a Amber toda queimada para um último ataque. Só que aí, dessa vez, quem salva é a Tara, que dá um tiro na Amber, e ainda diz que ela prefere o Babadook, que é o filme de terror que lá no início do filme, ela diz que é o filme preferido de terror, quando ela recebe a ligação do assassino. No final, aquela coisa de sempre, várias ambulâncias no entorno da casa, imprensa. A gente vê que o Shady Amin sobreviveram, eles estão retirados de ambulância. Enquanto isso, a Sam se despede da Sidney e da Gail, e vai na ambulância junto com a Tara. Não tem cena pós-créditos e, em tese, não fica nenhuma deixa para uma continuação. Mas a gente sabe que se a bilheteria for boa, vai rolar. Agora, eu quero saber de você. O que você achou de Pânico 5? Deixa aqui nos comentários. Está chegando agora no canal? Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, tem coisa bem legal lá. E deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.